Na última sexta-feira, 27, o Botafogo anotou mais uma vitória na Série B e conquistou 3 pontos importantíssimos na tabela. Contra o Coritiba, líder da competição e fora de casa, o time de Enderson Moreira não se abatou e, no fim da primeira etapa, Rafael Navarro, sempre ele, marcou o único gol da partida. Fizemos um jogo muito positivo contra uma grande equipe. Demonstramos muita maturidade, buscamos o resultado. Foi muito positivo. Continuamos com o mesmo pensamento. Foi uma batalha, mas a guerra continua. Não há nenhum tipo de relaxamento. A competição está igual, está difícil alguém se isolar. Precisamos trabalhar muito para nos manter, disse o treinador, em coletiva. E por falar em Navarro, o atacante ainda não definiu seu futuro. A direção segue tentando renovar, mas ainda não teve um avanço nas conversas. Já de olho em eventuais oportunidades de mercado, alguns nomes foram especulados nesses últimos dias. Rodrigo Bassani, destaque no Figueirense com 3 gols em 7 jogos. Foi um deles. Freiland, porém, nega. O diretor foi procurado pelo jornalista Jean Romero, que deixou bem claro que um suposto interesse não passa de rumores. Segundo torcedores.com, a multa de Bassani é de 260 mil euros euros. Ainda de acordo com o site, o Botafogo tentaria seu empréstimo e teria conversado com alguns dos empresários de Rodrigo. O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freiland, disse para a nossa reportagem que não houve nenhum interesse do clube no meio a Rodrigo Bassani do Figueirense. Buscamos a informação, por conta de rumores sobre uma possível saída do atleta do furacão, escreveu.